Na figura abaixo, temos dois triângulos equiláteros, importante ser equiláteros, ABC e A'B'C', que possuem o mesmo baricentro, está até aqui o pontinho aqui dentro, que é o baricentro dessa figura. Tais que AB é paralelo a A'B', AC paralelo a A'C' e BC é paralelo a B'C'. Se a medida dos lados de ABC é igual a 3 raiz de 3 e a distância entre os lados paralelos mede 2 cm, então a medida das alturas de A'B' e C' é igual a quanto? Então vamos lá. Primeiro vamos ver o que ele quer. O que ele quer saber? Ele quer saber a altura do A'B'C'. Ele falou no plural a medida das alturas, porque como ele é um triângulo equilátero, todas as alturas desse triângulo são iguais. Então não tem problema ele falar aí no plural. Então vamos fazer aqui qual é essa altura que ele quer, que é a altura do triângulo A', B' e C'. Não vai ficar perfeito, mas já deu para dar uma ideia aí quem é a nossa altura aí, tá? Então essa eu vou chamar aqui de H2, tá? Essa aqui eu vou chamar de H2, que seria a altura do segundo triângulo, tá? Então vou chamar de H2. O que a gente tem? A gente tem o lado do triângulo menor, então a gente tem isso aqui, ó. Que vale 3 raiz de 3. Vou dar um zoom aqui. E a gente tem, ó, a distância entre os lados paralelos, que é 2 centímetros. Né? São 2 centímetros aí de distância. Então, esse pedacinho aqui, 2 centímetros. O que eu vou fazer aqui com esse problema? Eu vou usar um pouquinho aí de Pitágoras, né, para resolver trigonometria e semelhança. Só vou usar tudo isso. Então qual é a minha ideia? A minha ideia é usar esse baricentro que ele pegou aqui e fazer o seguinte, ó. Vou traçar esse segmento de reta aqui. E por esse triângulo, né, ser um triângulo equilátero, a gente vai ter esse ângulo que está aqui sendo igual a 30 graus. Sendo igual a 30 graus, tá? Vou até dar um zoom maior. 30 graus, tá? Porque ele é equilátero, todos os lados são iguais. O baricentro está passando ali na altura, então ele é todo perfeitinho. E esse ângulo que está aqui é um ângulo reto. Então aqui a gente formou um triângulo retângulo, tá? E aí eu vou usar a trigonometria para achar qual é o valor desse pedaço aqui, ó. Desse pedaço aqui. Porque vai ser ele, vou chamar ele de x, tá? Ele que vai me ajudar a... Ele que vai me ajudar a calcular a semelhança final, tá? Lembrando que aqui, né, a gente tem a metade do triângulo menor, que ele tem lá do quanto? 3 raiz de 3. Então a metade é 3 raiz de 3 sobre 2, certo? Essa aqui é a metade. E a gente tem agora, ó, o lado, né, o cateto oposto e o cateto adjacente. Então eu vou calcular aqui a tangente de 30 para descobrir o valor de x, tá? Que aí eu vou pegar esse pedacinho do triângulo menor e esse pedacinho do triângulo maior e fazer com a proporção das alturas, tá? Então essa é a minha ideia. Tangente de 30 é o quê? Cateto oposto, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é 2, certo? É só aplicar a fórmula aí de... 2 não, né? Aqui só apareceu 2, mas é 3 raiz de 3 sobre 2. Ó, cuidado, ó. Já ia dar mole aqui, ó. 3 raiz de 3 sobre 2, certo? E aqui eu vou... Tenho divisão de frações, né? Então eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, 2x sobre 3 raiz de 3, tá? Tangente de 30, né, que é obrigado a gente saber, é raiz de 3 sobre 3. E essa parte aqui eu repito. Certo? Como eu quero saber o valor de x, isso aqui eu vou multiplicar a cruzada. Então o que vai ficar aqui? Vai ficar, ó, 3 vezes 2x vai dar 6x. E aqui vai ficar 3 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, né? Porque ali vai dar raiz quadrada de 9, que é 3. Então vai dar 3. E 3 vezes 3 é 9. Ou seja, o x é igual a 9 sobre 6, certo? Posso simplificar aqui por 3, né? Então aqui vai dar 3 sobre 2, certo? Que eu posso até trabalhar... Eu acho que aqui nesse problema é mais fácil trabalhar com o número decimal do que com fração, tá? Eu achei mais fácil trabalhar com o número decimal do que fração. Então eu encontrei aquele valor que é entre o baricentro e a distância entre o baricentro e o lado do triângulo, né? Menor. Que é esse x aqui que eu já vou trocar esse valor. 1,5. Certo? Então agora a gente está quase fazendo o que... Encontrando todos os valores que a gente quer. Porque eu já tenho, ó... A distância do baricentro até o lado do triângulo menor, né? Que é 1,5. A gente tem agora, ó... A distância entre o baricentro e o lado do triângulo maior que é só eu tomar esse 1,5 com 2 que é 3,5. Então já tem essas duas medidas. A altura do maior que é H2 é o que eu quero descobrir. E agora basta eu saber quem é a altura desse triângulo menor. Que eu vou chamar de H1. Certo? Altura 1 que é a altura aí do triângulo menor. Beleza? E agora como é que eu faço para encontrar esse valor? Deixa eu pegar esses cálculos e botar para o lado, né? Porque esse aqui a gente já usou. Vou passar aqui para baixo. Tá? E vou fazer agora o cálculo desse... Dessa altura. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer Pitágoras. Tá? Nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo todo aqui, ó. Certo? Por quê? Porque eu tenho aquele 3 reais de 3 sobre 2. Eu tenho esse lado aqui que é o lado do triângulo menor que foi dado no problema. e a altura 1 é o que eu quero descobrir. Então, eu vou pegar, ó. 3 raiz de 3 ao quadrado que ele é hipotenusa, né? Está oposto aqui ao ângulo reto. Eu tenho 3 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais o H1 ao quadrado. Beleza? E agora é fazer esses quadrados aí, ó. Então, vamos lá, ó. 3 ao quadrado é 9 vezes raiz de 3 ao quadrado é 3. Aqui a gente tem a mesma coisa, né? Porque é o mesmo 3 raiz de 3. Então, é 3 vezes 9 vezes 3. 2 e 2 ao quadrado é 4. Falei que essa questão ia dar um pouquinho de trabalho, né? Mas estamos quase acabando. Depois, a razão ali de semelhança é rapidinha. Então, aqui eu vou ficar com 27, certo? 9 vezes 3, 27. Esse 9 vezes 3 sobre 4 vou passar para o outro lado logo, vai dar 27 sobre 4 igual H1 sobre 2. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Posso multiplicar, né? 27 vezes 4 que vai dar 7, 14, 21, 28 8, 9, 10 108 menos 27 sobre 4. Beleza? E aí, 108 menos 27 vai dar 90, 88, 81 Olha só que bonito Olha só que bonito, hein? Vamos dar uma felicidade ver assim números quadrados perfeitos porque agora eu vou tirar a raiz quadrada. Então, H1 vai ser igual a 9 sobre 2 que é 4,5 Olha só que maravilha 4,5 Então, agora eu já tenho todos os valores que eu quero para fazer a nossa nossa semelhança Vamos lá, ó Deu 4,5 esse H1 aqui eu já vou trocar aqui por 4,5 Certo? Então, aqui, ó eu vou apagar o que eu não vou usar agora, ó Vou apagar isso aqui que eu não preciso mais isso aqui eu não preciso mais Belezinha? Belezinha Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a semelhança das alturas H2 com H1 que a gente acabou de ver aqui que é 4,5 e das distâncias entre o baricentro e o lado do triângulo que a gente tem aqui o 1,5 que é o do menor e o do maior apaguei demais e o do maior eu vou botar aqui desse lado, ó essa aqui é a distância do baricentro até o lado do do triângulo maior que ali era 2, né? que eu apaguei que é 3,5 Certo? Então, a gente tem tudo agora para calcular bonito o nosso problema deixa eu pegar essa aqui que eu não vou usar mais tirar de perto do desenho e vamos voltar para o desenho Então, ó semelhança agora pego o H2 que é o que eu quero descobrir ou seja a altura do triângulo maior está para a altura do triângulo menor que é o H1 assim como já posso trocar esse H1 porque a gente já sabe que é 4,5 assim como a distância do baricentro até o lado do triângulo do maior que é 3,5 e a distância do baricentro até a base do triângulo menor que é 1,5 né? Algumas pessoas aí podem achar um pouco estranho pegar a distância entre o baricentro e o lado do triângulo porque normalmente a gente pega quando a gente faz semelhança a gente pega ou a altura com o lado ou o lado com a base mas a gente pode pegar qualquer pedacinho dos triângulos já que eles são semelhantes qualquer mesmo pedacinho que eu pego eu posso usar como nesse caso a distância entre o baricentro e o lado do triângulo beleza? E aqui já acabou a questão só multiplicar cruzado e já era então vou ficar aqui com H2 igual a 4,5 vezes 3,5 sobre 1,5 o que eu posso fazer? Eu posso dividir o 4,5 por 1,5 que vai dar 3 certo? 3 vezes 1,5 vai dar 4,5 e aqui fazer a multiplicação 3 por 3,5 que vai dar 9 10,5 então esse aqui é o tamanho da altura do triângulo maior 10,5 qual é a questão B opção B B de bola a 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 Legenda por Sônia Ruberti